Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estou trazendo para vocês aqui esse novo conteúdo e nesse vídeo de hoje quero compartilhar para vocês aí para você ter uma prevenção aí do tomate, o cara do gato que dá aquelas rachaduras no fruto do tomate, pessoal e hoje estou aí com esse novo conteúdo para vocês e hoje eu vou fazer aqui a pulverização e quero compartilhar para vocês aí qual é a prática que eu faço aqui para não dar aqueles cara de gato mesmo se der devido a chuveirada mas são coisa pouca mesmo, é um mínimo, é tranquilo isso já é coisa de roça mesmo então vou deixar a prática para vocês aí espero que vocês gostem e também para você que é novo, está vendo esse vídeo pela primeira vez eu me chamo Juvanto, estou aí todo dia compartilhando o meu dia a dia para vocês e se você não é inscrito no canal aí só é se inscrever no canal embaixo desse nome vermelho aí bater o dedo em cima já está inscrito no canal e também ativar o sino da notificação para você não perder nenhum conteúdo então já dei a primeira colheita do tomate está aí para vocês ver a roça de tomate, está vendo? lá na frente já tem as caixas lá que eu já fiz a colheita na quarta-feira, hoje é sexta-feira aí segunda de novo eu vou fazer a colheita, né pessoal? e estou aí compartilhando para todos vocês como eu falei para vocês sobre as pintas bacterianas, está aí para vocês ver a roça está show de bola, graças a Deus apesar do preço que deu uma caída, né pessoal? mas isso aí deve ser devido ao feriado aí, eu não sei mas é assim mesmo, vamos tocar a bola para frente e sem enrolação vamos para o vídeo então pessoal, como eu estou falando para vocês sobre a prevenção para você evitar o gato que é a rachadura do fruto do tomate que dá logo acima, na beira do talo do tomate eu vou deixar umas dicas aí, citar umas dicas aí que acontecem, qual é o problema que acontece sobre esses problemas aí do cara de gato em primeiro lugar, eu vou citar para vocês em primeiro lugar vem de variedade de tomate, né? em segundo também pessoal, vem do solo aí com bastante nitrogênio em terceiro lugar, falta de potássio no solo, né? que a planta está com falta de potássio acaba também isso aí rachadura e outra coisa também pessoal, também o outro fator também é devido ao acesso de água, né? vamos supor, essa roça minha ela vem aí com bastante sol, né? ela vem frutando no período de sol acontece o que? se você não tiver uma boa molhação no tomate acontece também quando a chuva cai em cima da roça, né? que começa a chover ali, ó ali já causa aquele problema ali devido a ela já vem passando um pouco de falta de água então aquelas frutas recebem ali aquela quantidade bastante de água, né? devido a chuva e aí acelera ali ela querendo desenvolver o fruto bem rápido é onde causa ali também essas rachaduras então fica a dica para vocês mas eu quero deixar para você mas como prevenir? você sempre pessoal quando estiver no período chuvoso, né? aí você tem que suspender os adubos que contém bastante nitrogênio, né? principalmente o adubo de enchimento de fruto que ele tem uma porcentagem alta de nitrogênio, né? como eu uso aqui o adubo aqui de enchimento de fruto então quando choverado assim você suspender esses adubos que contém bastante nitrogênio vou deixar a dica o adubo bom mesmo para você usar então no período que está chovendo bastante você pode usar aí o MKP, né? que ele só vai conter fósforo e potássio, né? zero de nitrogênio e aí fica a dica para vocês aí você pode fazer dessa forma aí e fazer a prevenção via foliar cálcio e boro também ajuda bastante para diminuir a acidez do nitrogênio do solo para ir para a planta entendeu pessoal? então fica a dica para vocês então graças a Deus olha pessoal, esse tomate que eu trabalho aqui ele não tem muita tolerância ao cara de gato não mas do jeito que eu estou trabalhando aqui como eu estou compartilhando para vocês graças a Deus só vi mesmo em algumas pontas do do tomate onde o gotejo ali acostuma ali não pingar suficiente aí fica um pouco de falta de água, né? então aí quando veio a chuveirada ele foi e causou mas foi o mínimo mesmo não tirei não tirei quase nada pelo que eu tirei se tirou umas 10 frutas mais ou menos devido das ponteiras aqui das pontas aqui como aqui está aqui para vocês verem, né? os final, né? sempre acontece ali o gotejo não pinga bastante acontece dessa forma aí então fica a dica para vocês se você ficou em alguma dúvida deixe aí embaixo seu comentário eu estou aqui com cálcio vou pegar aqui para vocês verem ele é um cálcio bom pesado então vou fazer hoje essa aplicação hoje é sexta-feira, né? então vou fazer essa aplicação hoje aqui de cálcio e bora para garantir, né? por mais que aí voltar novamente a chuveirada e você fazer dessa forma aí seus frutos ficam bem resistentes às doenças de fungos, né? e fica show de bola, né? se vê que tem aqui pessoal uma caixa aqui que o pessoal catou e aí acabou esquecendo no meio das carreiras está até ali está um tomate ainda sadio, né? está show de bola sem problema nenhum está no tempo tomando chuva e sol e está sadio ainda fica a dica para vocês se você ficou em alguma dúvida deixe embaixo seu comentário, né? que eu estou pronto para responder se eu não falei mais coisa sobre devido a isso aí é porque acontece a gente esquecendo, né pessoal? mas fica a dica para todos vocês então vou deixar nojo meu abraço de hoje, né pessoal? então é isso aí, né rapaziada? fica a dica para vocês então se você está com sua roça de tomate aí e quiser fazer pode utilizar e estiver chovendo e você quiser suspender o nitrogênio você pode usar aí o o MKP, né? que ele vai aí fazer também a função aí enchimento de fruto, né? que ele vai ter fósforo e potássio, né? e também você vai fazer via foliar cálcio e boro também ajuda bastante tranquilo pode dessa forma aí graças a Deus aí vai não vai ter problema e também sempre você opinar aí pela variedade de tomate também resistente já essas doenças também, né pessoal? que sempre a melhor prevenção é essa toda qualquer tipo de doença você já tem que trabalhar com tomate das variedades existentes, né? então fica a dica para vocês, né? porque o custo já fica menos também, né? se haver o acesso de chuva a gente já continua a ficar ali com cabeça quente então fica a dica para vocês e vou deixar no meu abração de hoje nessa sexta-feira aí né? que o povo está me pedindo aí e também faça parte também do canal aí você que é novo, né? só é se inscrever aí também no canal para fazer parte aí desse canal aí e estar junto com a gente aí, somando com a gente valeu? então meu abraço de hoje vai para Valmir Corrêa aí da região e Serrano um abraço para você Valmir tamo junto, né? também vai para Leandro Nova Canaã Paulista Estado de São Paulo um abraço para você Leandro tamo junto, amigão obrigado aí por estar aí também somando com a gente e também vai para José Bonifácio Martim também, né pessoal? e também vai para todos aqueles que me pediu aí que eu falei ontem no vídeo de ontem os nomes que para mim falar assim nome por nome é difícil porque são muitos mas eu deixo um abração para todos vocês que um ótimo fim de semana que está chegando hoje é sexta-feira e desejo aí paz, amor e sucesso na vida de cada um de nós valeu, um abraço e até o próximo vídeo aí se Deus nos permitir valeu